Fala galera, tiroteio na área, no vídeo de hoje é o seguinte ó, chovendo, choveu a noite inteira temporal, vento forte, mas domingão tomou aí de bobeira, não vou deixar de atirar por causa da chuva, fiz uma tela improvisada aqui e vou, coloquei uma, consegui uma porta de carro lá e vou, vou tá disparando aí, desde o meu calibre menor até meu calibre maior naquela porta ali pra gente ver. Então pra iniciar, eu vou atirar com essa Taurus Matic, aqui uma carabininha que eu tenho aí dos, uma relíquiazinha dos anos 80, eu fiz uma gambiarrazinha nela aqui, coloquei, consegui colocar uma lunetinha nela, então vou tá municiando aqui o carregador dela e vou efetuar ali uns 10, 10, 15 disparos ali, em média ali, pra gente ver o que que faz no carro, na porta e o que que, mostrar um pouco do desempenho dessa carabininha aqui, que é um xodó que eu tenho aí. Então vamos lá. Então galera, tá aqui ó, nesse alvo aqui nós vamos dar uns tiros de B12-6, nesse aqui nós vamos dar uns tiros de Taurus Matic, nesses três aqui eu vou atirar com a Javali, com chumbo slug pesado e chumbo slug leve, o diabolo aqui embaixo e depois ali eu vou dar uns tiros de M40 pra gente ver aí o que que os tiros vão fazer nessa porta aí então, vamos ver. Então galera, ó como é que funciona aqui o engatilhamento, ó, quebrei, o elevador subiu, o chumbinho já entrou. Ó. Aí ela permite então um disparo sequencial bem mais rápido, ó. Aí, não falha um, viu que bacana? Então galera, vamos ver aqui o que que deu. Ó lá. Esses disparos, é, mas é barulho mesmo, achei que ela até machuca, pelo barulho achei que machucasse um pouco mais, mas ela só faz um leve amassadinho de nada e... e tira a tinta ali. Tá bacana. O mais legal é ver o sequencial dela, né? Então galera, vou tá, eu enchi ela até umas 230 bar, vou tá tirando o primeiro com o chumbo, o slug do Freire, é o mais pesado, né, 66 grams, 4,28 gramas. Segundo tiro eu vou dar com o slug mais leve do Freire também, 47,5 grams, 3,08 gramas. E por último eu vou tirar com o Airboss, tá, que é 49 grams, 3,15 gramas. Praticamente o mesmo peso aí do slug leve do Freire. Mira lá na porta, a bolinha de cima do tiro do cavalinho, sabe onde é, né? Então vamos lá galera, primeiro disparo, slug pesado. Uau, furou a porta. Aí galera, ó, com o slug pesado do Freire, dei dois tiros, parece que tem bastante massa nessa porta aqui. Ó, isso saiu atrás, só que não furou, por quê? Porque tem outra camada aqui, ó, aí fez duas tetinhas aqui, ó, mas não furou. Vou dar agora um em câmera lenta pra ver. Então galera, ó, o último disparo aqui, ó, meu Deus, abriu o rombo. E vamos ver do outro lado aqui. Lembrando que eu tô na chuva. Ó, ele não atravessou, porque ele pegou alguma coisa. Ah, ele só fez aquela tetinha de novo aqui, ó. Só que eu tô vendo o chumbinho aqui. Vamos ver. Opa! Olha aqui, ó. Deu pra ver. Olha o que que virou um slug do Freire aqui, ó. Ó. Um slug pesado, hein? Pra mostrar como que é um slug do maior, do pesado do Freire. O que que virou depois do tiro aí, ó. Então galera, filma o cronógrafo. Primeiro disparo com o Freire leve. Tá filmando? Tá. 2.61. Então deu 240 com o Freire leve, pesado, quer dizer. 2.61 com o Freire leve. 2.40 com o Freire pesado. 2.61 com o Freire leve. E eu vou calcular o Joules depois aí pra gente ver. Dá pra ver que furou a porta também, claro. Agora galera, segundo disparo com o Freire leve. Filma a porta lá. Abre a imagem, filho. Dá um close lá. Posso? Pode. Acabou com a porta. Vira pra mim. Tá filmando? Então lembrando, eu não tô tendo precisão nesses disparos com os slugs. Porque o slug não casa com esse cano meu. Não adianta. Já fiz testes, o slug é só pra furar coisa e bagunçar. Ele não me traz precisão. O único que me traz precisão com esse cano meu é o Diabolô, esse modelo de chumbo aqui. Mas enfim, pra furar a porta e fazer bagunça serve. Então agora, o último tiro com o slug leve do Freire em câmera lenta lá de perto. Aí galera, por incrível que pareça, o segundo tiro, que eu pensei que não tinha furado, fez um rombo. E esse aqui, ó, o último, que foi em câmera lenta, ele não furou, mas eu achei o chumbo aqui no chão, ó. Então mais um chumbo aí que eu vou poder estar recolhendo. Esse é o freire, é o chumbo do freire leve. Olha a frente dele, ó. Provavelmente ele não pegou de frente. Porque esse meu cano aí, ele tá com esse cano, ele não agrupa, mas vamos ver aqui atrás. O chumbo até ele espirala e faz um voo bem aleatório. Não dá pra ver muita coisa, achei mais um chumbo lá dentro da porta, vou pegar. Então tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó, mais um, como ele é, original. Esse aqui, ó, ele não amassou o furo da frente, então com certeza ele não bateu de frente. E esse aqui bateu de frente porque eu tô vendo a parte de trás dele aqui, ó. Então aí, é como ele é, é como ele vira, né? Legal. Então agora, galera, eu vou atirar com o chumbo de abolô. Ele me oferece precisão, então eu posso escolher onde eu vou atirar. Vou dar o primeiro tiro no meio do alvo de cima. Esse quebrou a porta. Arrombou a porta. Vou botar lá em câmera lenta. Aí, ó, deu 2,55, então. Eu tô com 190 bar já no cilindro. E deu 2,55. Então, pra mostrar aqui o disparo do diabolo, ele pegou aqui, ó, furou também, ó lá, o airboss. Botou? Vou tentar na cofreleira azul, tá? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando? Aí, galera, ó, peguei aqui, ó, 50 metros, errei o primeiro, deu o pau no segundo, aí, ó. Tá filmando? Tá? Tchau, tchau. Aí então galera, chumbinho, chumbinho que eu estou usando aí na M40, é o Refle Super Magnum, 19,9 grams. E aqui como ele é, e aqui como eu peguei eles lá. Esse aqui pegou na porta, mas não entrou, tirei da grama, ele bateu e voltou. E esses dois eu tirei de dentro da porta e eles atravessaram então por aquele rasgo que se formou lá. Deu pra ver que a precisão dela, você viu ali a sequencial né, 10 disparos, tiro apoiado, coloquei tudo dentro daquela, daquele lugar. Lembrando que eu estou atirando aqui a 15 metros. Os disparos com a M40 nos ovos, lá nos 50 metros. Solta o gatinho. Solta o gatinho, ele tá soltando o gatinho. Acertou? Acertou? Ai que massa velho. E a boa hora. Não acho que isso vai vir. Um pulão. Mais um pulão. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.